A função gui pode ser considerada uma versão redimensionada de f de x igual a x ao quadrado. Escreve a equação de gui de x. Como sempre, parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos. Muito bem, agora vamos resolvê-lo juntos. A primeira coisa a ter em conta é que gui parece não só refletir-se para o outro lado do eixo do x, como também dá a ideia de alargar, abrir em baixo. Vamos lá resolver isto passo a passo. Primeiro vamos refletir. Reflexão segundo o eixo do x. Reflexão segundo o eixo do x. Se fizéssemos isso visualmente, ficaria assim. Quando x é igual a zero, y também será igual a zero. Mas quando x é igual a menos 1, em vez de y ser igual a 1, será igual a menos 1. E quando x é igual a 1, em vez de elevarmos 1 ao quadrado, obtendo 1, temos o simétrico e ficamos com menos 1. Se invertermos f de x, fica assim. Y, quando x é igual a menos 2, em vez de y ser igual a 4, é igual a menos 4. Portanto, fica assim. Então, à medida que vamos falando, vamos também desenhando esta versão invertida e constatamos que agora, para um dado valor de x, obtemos o seu simétrico. Assim sendo, esta função verde que temos aqui ficará y é igual à versão simétrica de f de x. Ou também podemos dizer que y é igual a menos x ao quadrado. Seja qual for o valor do x, elevámos-lo ao quadrado e obtemos o seu simétrico. Desta forma, reflete-se no outro lado do eixo do x. Sofre uma reflexão segundo o eixo do x. Mas isso não nos leva até ao gráfico de guia de x. Guia de x também parece alongar-se no sentido horizontal, ter a concavidade mais aberta. Vejamos, será que podemos multiplicar isto por um fator para alongar, para abrir a parábola de modo a corresponder a guia de x? A melhor forma de o fazermos é escolhermos um ponto que tenhamos a certeza de que está em guia de x. E o enunciado dá-nos 1. Podemos ver aqui que o ponto 2 menos 1 pertence a guia de x. Quando x é igual a 2, y é igual a menos 1, em guia de x. Então, podemos dizer que guia de 2 é menos 1. Na função verde, quando x é igual a 2, y é igual a menos 4. Vamos lá ver. Talvez possamos multiplicar isto por um quarto para obtermos guia. Deixem cá ver. Se redimensionarmos com um fator de escala de 1 quarto, será que dá? Redimensionar com um fator de escala igual a 1 quarto. Fator de escala igual a 1 quarto. Neste caso, fica y igual a... Não é a menos x ao quadrado, simplesmente, mas menos 1 quarto, 1 quarto de x ao quadrado. E eu explico-vos como é que cheguei a 1 quarto. Olhei para x igual a 2. Na função verde, quando x é igual a 2, dá menos 4. No entanto, quando x é igual a 2, queremos que dê menos 1. Menos 1 é 1 quarto de menos 4. Por isso é que resolvi multiplicar por 1 quarto, para a função verde corresponder a g de x. Vamos confirmar isso. Quando x é igual a 0, isto também continua a ser igual a 0. Por isso, faz sentido. Quando x é igual a 1, deixem-me usar outra cor. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado vezes menos 1 quarto, dá menos 1 quarto. Sim, parece menos 1 quarto. Quando x é igual a 2, x ao quadrado é 4, vezes menos 1 quarto, que dá, de facto, menos 1. Quando... Vamos experimentar com este ponto, porque também parece pertencer ao nosso gráfico. Quando x é igual a 4, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes menos 1 quarto dá, de facto, menos 4. E também funciona com os valores negativos de x. Portanto, estou convencida de que esta é a equação de g de x. g de x é igual a menos 1 quarto vezes x ao quadrado. Então, de um modo geral, quando dizemos que estamos a redimensionar, aqui estamos a redimensionar com um valor negativo, porque isto é o que faz a parábola refletir-se segundo o eixo do x. Depois, multiplicar por um fator de escala, que neste caso é esta fração com um valor absoluto inferior a 1, que abre ou alarga a parábola. Se este valor aqui, se este valor absoluto fosse maior do que 1, fecharia a abertura da parábola. E aí 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 E aí